Três pessoas foram assassinadas essa tarde em Itabaiana. Um jovem foi morto a tiros no mercado da carne municipal. No final da tarde, houve um duplo homicídio. De acordo com a PM, Johnny Lima, Souza e José Adilson Arcanjo de Oliveira foram assassinados a tiros numa casa no bairro Bananeiras. Segundo a polícia, os dois eram investigados em inquéritos instaurados pela delegacia de Itabaiana. E a polícia civil elucidou o assassinato de um vigilante em Itabaiana durante tentativa de assalto. De acordo com o delegado Fábio Santana, foram presos José Alain Barbosa Santana e Diego de Jesus. O crime aconteceu no início deste mês. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o vigilante Josivan da Silva seguia de moto escoltando feirantes. Os suspeitos aparecem correndo e anunciam assalto. Todos os detalhes da investigação serão passados amanhã na SSP durante entrevista coletiva.